Esquisita, mas vamos ignorar o som Ah, agora essa animação pra recarregar tá braba E essa é a C4 dele, nossa, mano Essa é a C4 dele, pai, ele mandou demais Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian Seguinte, guys, hoje estaremos assistindo aí a mais um vídeo daqueles Onde o cara reanimou as armas do CSGO Pra quem não sabe, né, ou então pra quem não joga CSGO Todas as armas possuem pelo menos 4 animações Quais são? Animação de saque, né, que é quando você pega a arma Animação de tiro, animação pra recarregar E a animação de inspeção, que, mano, é basicamente pra você ver a arma, tá ligado? No caso daqui é um pente, enfim O CSGO foi lançado em 2012 E desde então, em algumas atualizações Algumas armas já foram reanimadas Ou então tiveram aí, né, a inclusão de novas animações Porque algumas animações variam Por exemplo, a Desert Eagle tem duas animações de inspeção Uma mais simples e uma mais recente Que é bem mais legal O cara gira ali a Eagle de diversas maneiras, enfim A Bunkerfly, que não é uma arma, uma faca Tem duas animações de saque O canal NoClick reanimou todas as armas do CSGO E, cara, o mais louco É que olha essa qualidade do vídeo dele, mano 4K, velho Vamos assistir esse vídeo juntos, então Tá ligado? Eu darei a minha opinião sincera Se eu prefiro a animação criada pelo NoClick Ou a animação, né, já presente no CSGO, tá ligado? Acho que seria interessante Acho que ela poderia reanimar aí algumas armas Porque, mano, revigora o jogo, tá ligado? Isso é importante demais CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG Você ganha 35% de bônus Depositando por cartão de crédito, boleto, skins Ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG Você pode participar de diversos sorteios Que eu faço aqui no canal Incluindo sorteio em sal É de uma ba... Mano, acabei de lembrar Que não é baioneta coisa nenhuma Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth Com float 0.006 Sorteio desse tipo Você só encontra aqui no canal Então utiliza o cupom DOG Então vamos lá, rapaziada Essa aqui é a USP atual que temos no jogo Animação de saque, tiro, recarregamento Essa animação de saque eu não gostei Esse som tá esquisito Nós vamos ignorar o som Ah, agora essa animação pra recarregar Tá braba P2000 já conhecemos E temos a P2000 reanimada por ele É, o saque é padrão Igual o da USP Nada demais, não Agora, mano Curti essas animações pra recarregar Preferi a dele, pra ser sincero 5-7 Som esquisito, né? Som diferente Uma mão só segurando a 5-7 Da hora Essa aqui é da hora Curti a efeito zonada também Ah, a PD de 50 Gosto muito dessa pistol, mano Essa é braba Funciona muito bem Vamos ver a do mano Da hora, da hora Mas eu prefiro a do CSGO No caso da PD de 50 Bloquezinha Bloque é importante Essa é a original Nossa, esse saque aí Foi da hora, mano Curtiu o saque Curtiu o saque Nossa, essa recarregada também foi muito louca, pai CZ Agora é animada por ele Tap, tap Segurando nas duas mãos Da hora também Tech-9 Não gosto de Tech-9, mano Faz muito tempo que eu não jogo com essa arma Prefiro Prefiro a CZ ou a 5-7 Mas gostei da animação de saque aí, cara Deixa eu ver como que ele vai recarregar É, da hora, da hora Faz uma parada ali com a mão esquerda Que eu achei interessante Beretas Não ligo pra essa arma também Pra ser bem sincero Agora vamos ver, né Qual que é a boa É, não mudou muito a animação de saque, não Vamos ver se ele inova de alguma maneira Na animação pra recarregar Nossa, daorinha Daorinha Revolver Arma mais troll que existe no CSGO, mano Muito troll Deixa eu ver a reanimada por ele Nossa, muito rápido É, mais ou menos Não mudou muito, não Agora aquela que todos nós gostamos Principalmente o Lucas 1, tá ligado Que onda Desert Eagle Essa, mano É a atual do CS Nossa, gostei do saque O saque é diferenciado, mano O saque é diferenciado, papito Olha Inspecionando Caraca Caraca Esse Desert Eagle aí tá uma grande Nossa Esse, mano Essa animação pra recarregar foi fenomenal As dozes eu vou mostrar, mano Só as animações do cara Porque, mano Particularmente, acho que não importa muito Aí, ó A animação que ele fez pra nova Bruta Olha o cartucho caindo Tá louco, velho Aqui é XM É a melhor doze do jogo Essa, mano É boa, viu É boa Dá muita grana Você faz uma grana boa Quanto consegue uma que o canal no comp E, mano É uma doze automática, tá ligado Então eu curto E esse é o cano curto do cara Da hora ali os cartuchos caindo Deixa eu ver como que recarrega Nossa, olha que louco, mano Não sei se vocês vão conseguir reparar Mas, ó Ó a textura do cartucho, cara Nossa senhora Que louco, mano Que louco Tá na qualidade Tá na CS2, ó A Mega atual E a Mega do mano Muito bruta Bruta, 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 bruta A Mega, ninguém se importa Pra ser sincero Na real não é nem a Mega É a Rambo, né A M249 Não é, mano Sei lá Eu não me importo com essa arma, tá ligado Nada demais também, não A animação do saque é bem parecida Aí a Mega Agora sim a Mega E a Mega do cara Não noto muita diferença, tá ligado Não noto muita diferença De verdade mesmo Mac10 Aí uma arma que interessa Mac10 Ué, o que é que eu vi Caraca, ele é surdo, mano Eu tô assistindo o vídeo Saber que tava do outro lado ali, mano Oh my God E o cego Onde é a Mac10 Que ele animou aí Não é, nada demais Esse saque aí Deixa eu ver como que ele carrega Mas nada demais Nada demais MP9 Curto muito Curto muito Deixa eu ver Ó, até tem esse aqui agora Da hora, mano Da horinha, da horinha Da horinha Mas nada demais também AK, M4, AWP Isso sim será interessante MP7 também, mano Não ligo muito não Não ligo muito Não é uma arma que eu curto jogar Aqui é MP5 A arma mais recente É a ser lançada no CSGO 2018 que ela chegou ao jogo Então ela já tem uma animação Meio que atualizada Digamos, né Nova Eu queria sentir o lado De alterar agora E é uma arma que possui Duas animações de saque Tá ligado? Ump braba Aqui é o Ump dele, ó Tem até skin Deixa eu ver como que ele recarrega Como que ele vai recarregar isso aqui Legal, legal, legal MP Bison Eu não ligo Tem a famosa penogenta Essa é a penogenta já do jogo Agora a penogenta do cara É É É Mal menos, né Mal menos, mal menos Chegamos nos rifles, hein Chegamos nos rifles Ó, famas Famas, famas, famas Essa é a fama já do jogo Ó o Terry Vino Corre Deixa eu ver a fama dele Legal Ica pai Curti Curti a recarregada Galil Galil da hora Curti também, mano Curti também esse saque aí Eu gostei particularmente Agora sim uma que queremos Vai, ó Essa é a atual, né Que temos hoje no CSGO E A reanimada Curti essa animação de saque já Achei diferente Achei da hora Achei bem da hora mesmo Pra recarregar É Nada demais, não M4 Essa é a que temos hoje no jogo Certo Da hora, da hora, da hora É Nada demais, não Esse FOB tá bem esquisito Esse FOB não tá da hora não, mano Tem que alterar esse FOB Mas curti Essa é a maneira de recarregar Curti Achei louco Tem que encontrar um S Certo É O FOB da M4 tá muito estranho Tá Esse braço esquerdo tá chamando muito Tá ligado Tá pegando destaque demais Mais do que a arma Algue atual, né Que temos no jogo Vamos ver a ALgue dele agora, né ALgue remasterizada O remake dessa ALgue aí Olha o tamanho desse SCOPE Parece que tá maior Não sei se tem impressão minha SG Krieg Nerfada Ninguém liga mais Saiu do meta Essa é a do mano É esse SCOPE que eu não tô entendendo Scout Scout é importante Scout é uma arma importante Um forçadinho, tá ligado No round meio Eka É uma boa opção Pra quem sabe jogar com a arma Tá ligado Quero ver a do cara O que tem de diferente Da hora essa animação Esse balanço na tela Quando ele puxa ali Uma nova bala Achei interessante Essa aqui Temos hoje no CS É remasterizada por ele Será que tem o mesmo efeito? Não sei se na ALgue Ficaria interessante Muito grande, cara Muito grande Na minha opinião Achei legal esse remake Quando ele puxa uma nova bala Ficou mais agressivo Mas achei muito grande, cara Pra ser sincero Quem liga pra Teco Teco? Eu não Achei tão interessante não Pra ser, mano 100% sincero Não curti não Essa é a SCAR SCAR 20 Normal Nada demais Deixa eu ver a do mano É Sei lá Caraca Ele vai reanimar a C4 também Vamos ver isso daqui Essa é a C4 Original Que já temos E essa é a C4 dele Nossa, mano Essa é a C4 dele, pai Ele mandou demais Toda texturizada Tá maluco Muito louca Vou dar minha opinião aqui, mano Sincere Eu quero que vocês deem também A opinião de vocês aí nos comentários Não deixe de dar a sua opinião A minha opinião Algumas armas ficaram muito grandes Muito, muito grandes Tá ligado? A M4 O braço da M4A1S O braço esquerdo do boneco Não se ajustou bem Ficou muito grande também Se destacou mais do que a arma O que eu mais gostei Foram as animações De recarregamento das armas Tá ligado? Essas O cara mandou muito Principalmente da Desert Eagle, mano Da Desert Eagle ficou muito da hora Gostei muito também Daquilo que ele fez na Scout Pra você puxar uma nova bala Deu uma tremidinha Achei que ficou muito da hora É um efeito que já tem no CS Quando você usa a faca Shadow Dagger Quando você inspeciona A tela dá, tá ligado? Uma balançadinha É uma parada meio bizarra Que eu não sei o que acontece Mas acontece Mas com certeza A melhor de todas O que ele conseguiu inovar O que ele conseguiu mudar Foi a C4 A C4 ficou linda Ficou muito mais da hora Eu curti muito, tá ligado? O novo design ali da C4 Mano, não tem nem o que falar Curti demais E o cara tá de parabéns Lembrando, rapaziada Aqui no canal Cachorro337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte Um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para entregar o vídeo E é isso aí, manos Muito obrigado Pra quem achou até o final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De um canal Cachorro337 Falou! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma